Comunicar as faturas. A Universidade de Lisboa e o Ministério das Finanças já assinaram um acordo sobre a ocupação do Convento de São Francisco, onde funciona a Faculdade de Belas Artes. O reitor, António Cruz Serra, revelou ontem à noite à TSF que o acordo foi assinado na quarta-feira. Estão acertados contornos da divisão do espaço com o Museu do Oceado, uma questão que recentemente motivou protestos na faculdade. Apesar de reconhecer que não há grande margem para obras, o reitor da Universidade de Lisboa mostra-se satisfeito com o resultado alcançado. Esta ampliação é muito significativa e permite-nos resolver os problemas que temos na Faculdade de Belas Artes relativamente aos espaços. A faculdade terá muito melhores condições do que aquelas que tinha antes. Naturalmente, nós temos limitações, nomeadamente para a realização de obras nestes novos espaços. O Convento de São Francisco é um edifício antigo, com problemas, que têm custos de manutenção e de remodelação significativo, mas esta é uma contribuição muito importante para termos uma Faculdade de Belas Artes com muito melhores condições de funcionamento. Vai para melhor, acredita o reitor da Universidade, a Escola de Belas Artes de Lisboa, depois deste acordo que foi conseguido com o Ministério das Finanças. Legenda Adriana Zanotto